O contato pra shows é 91, aqui de Belém mesmo, 8197-9840. 8197-9840, é só ligar em Facebook, Camila Tavares, Twitter, arroba Camila T. Oficial. E quiser ir no Orkut, é só procurar mesmo Camila Tavares que acha. Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. Vou cantá-la, seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, o nosso amor. Essa é uma música, essa é a composição minha mesmo, ela se chama Eu Deixei. Primeira música, CD e a primeira do DVD. Naná, 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 naná. Eu deixei. Milhões de frases de amor pra outras pessoas, eu me declarei. Um e-mail, uma carta, um telefonema, eu liguei. Por várias vezes eu tentei, mas nada disso um dia me fez. Sentir aquilo que eu sinto quando você toca o meu pescoço, c consommati ou lábio no meu. Pede aquele abraço que você sabe que é seu. Sorri daquele jeito que eu fico, louca, louca. Quando você toca o meu pescoço, cost 2002 lábio no meu. Pede aquele abraço que você sabe que é seu. Sorri daquele jeito que eu fico, louca, louca. Eu quero saber O que você vive fugindo de mim Se estou apaixonada Eu quero saber Porque você não me deixa partir Me deixa partir Me deixa entrar Pra sua vida e pro seu coração Eu só quero amar você Me deixa entrar Pra sua vida e pro seu coração Eu só quero te dar todo o meu amor Meu amor Meu amor Obrigada Coisa bacana, meu Parabéns